Nunca pensei que um dia eu vou te mandar embora Mas na minha casa você não vai mais ficar Eu acho até que poderia ser sorprendido Mas eu já sei que você nunca vai mudar Porque você fugiu de mim Se é que a gente não entrou A gente que lava a gente faz você nem se mochou E desde então eu faço tudo Pra poder te agradar Me dá pra ver no céu que eu faço Você nem tem que gostar Você não tem que ser assim Pra que pular nem me para mostrar que isso é bem E me cansei Quanto a gente me fazia Só então eu vou te entender Que tem que ver se você tem A nossa história acabou hoje Mas eu vou te entender E até a nossa vida O melhor não vai nos dizer Eu partilhava com você O melhor não vai nos dizer